Aqui, então, temos todos os guias e vamos pegar, então, Full Metal. Voltando e com um pedido feito de mostrar o guia, ou os guias de Full Metal. E isso aqui é uma história triste e cômica ao mesmo tempo, porque eu peguei essa primeira versão, menorzinha, parecida com a primeira versão do mangá. E eu estava em dúvida se comprava ou não, na verdade, e ficou muito tempo. Muito tempo aquele volume 1 na prateleira da banca. E, cara, quando eu decidi que eu ia comprar, ele simplesmente sumiu. E apareceu o volume 2, e aí eu fiquei sem o volume 1 e depois comprei o volume 3. Ou seja, por pura burrice minha, eu fiquei sem o volume 1 dessa versão e nunca mais encontrei, porque é difícil. Com isso veio a segunda versão do mangá e a JVC, então, decidiu relançar o tamanho um pouquinho maior. E aí eu aproveitei e comprei essa segunda versão. Eu acho ridículo ficar, tipo, um maior e o outro menor. A diferença de famanha é meio absurda. E a única diferença da capa entre eles é essa fonte aqui em cima, de resto, são bem parecidos. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dentro. Não tem muito o que falar. São informações que a gente vê no mangá, informações um pouco a mais do que a gente não vê. Informação de bastidores também, que é muito legal. Adoro comprar guia por causa disso. É muito satisfatório saber algumas coisas. E também ajuda o autor, querendo ou não. Tem algumas artes extras. Tem muita coisa bacana que dá pra se aproveitar de um guia. Inclusive, usar de argumento, quando você quiser debater alguma coisa que alguém tá falando um absurdo, você olha e diz, tá aqui no guia. Isso aqui é canônico. Tá aqui? Então, você tem que me aceitar e essa é a verdade. Inclusive, você que é fã há muito tempo, deve lembrar de um... Eu não lembro se são mais de um episódio. Provavelmente, deve ser uns dois ou três episódios. Que contava a história de dois irmãos bem parecidos com os irmãos Elric que se passavam por eles. E você assistindo aquilo, pensava, nossa senhora, que filler chato. E era um filler, de fato, até que foi criada uma novel chamada The Land of Sand. E, olha só, a JBC anunciou, não faz muito tempo, mas também não disse quando vai lançar, que vai ser trazida pro Brasil essa novel. Eu não sei se eu vou comprar, porque, assim, não é um... É um episódio, assim, bem... Sabe? Não me interessa muito, sinceramente. Mas fica a dica aí pra você que quiser, que é super fã e quiser pegar, né? Sendo que não temos nenhuma informação, além de que vai ser lançado no Brasil, não tem preço, não tem data, então não adianta me perguntar. Eu também não sei. Eu sei tanto quanto vocês. Só sei que se parecer com aqueles episódios, ou aquele episódio, eu não me recordo bem se é um ou dois episódios, é meio chatinho. É bem, assim, tem um problema, é acarretado em alguma ação e tem uma solução. Bem episódio genérico. Talvez na novel tenha algumas coisas a mais, eu não sei. Mas não esperem muita coisa. Como a segunda versão aparece por primeiro, então eu vou falar dela. Ela também é concluída em três volumes. A diferença é que os valores e o tamanho são diferenciados, além do papel. Originalmente foi lançado o primeiro volume em 2003, o segundo em 2005 e o terceiro em 2009. Aqui no Brasil, essa segunda versão chegou entre 2017 e 2018. Num tamanho 13,5 por 20,5, num papel offset e num preço variando entre 19,90 nos dois primeiros volumes e 21,90 no terceiro volume. Nesse primeiro volume, então, nós temos um resumo de todos os personagens principais, com algumas informações a mais, bem interessante, inclusive. Depois nós temos a retrospectiva da história até o volume 6, o volume 6 original, que seria o volume 12 no meio tanco. E algo muito, muito legal é como ela fala sobre o curso e depois a escola de alquimista, que é uma coisa que a gente não vê no mangá e no anime, é bem legal. Por fim, nós temos a galeria extra e a história extra também. Já a primeira edição, então, ela veio no Brasil em 2012. Foram lançadas as três edições no mesmo ano, no tamanho 12 por 18, em papel jornal, com o valor de R$ 16,50 cada uma. Nessa primeira versão, então, todas as imagens coloridas são em papel colchê, então, a impressão é muito mais bonita. Apesar de que contem muita, muita informação pequenininha de cronograma e tudo mais, essa edição é, nossa, é minúscula. Você, assim, se você não usar óculos, você vai começar a precisar, porque é muito pequenininha, é muita informação, é muita escrita. Nesse volume, então, a gente tem alquimia e transmutação humana, além de tecnologia das outmails. Aqui nesse volume também é focado mais em Ichibal e no Império do Leste do Lin, que também são duas coisas que a gente não tem muito contato no mangá e no anime. Aqui a gente fala, ela retrata muito melhor a cultura e os acontecimentos dessas duas regiões. No último capítulo, eu acho que a coisa que todo mundo mais quer ver é sobre os homúnculos, os mistérios deles, mas com mais detalhes, enfim. Como eu já falei, tudo aqui é com muito mais informação. Bem no finzinho também mostra cronologicamente os acontecimentos, como aconteceu tudo até agora e também tem vários quiz que eu acho maravilhoso. Também tem uma pequena enciclopédia de Fullmetal, além de uma história extra muito bacana da nossa querida Izumi. Nesse último volume, então, os primeiros capítulos é sobre a jornada do aluno. Alquimista, melhor dizendo, do que a história. Como eles buscam a verdade e, tipo, não é só por você ter o poderzinho que você vai ser alquimista. É toda aquela construção, sabe? É bem interessante também. Esse volume, então, também fala sobre o esquema do golpe militar. Acho bem, bem legal. Tem algumas coisas que a gente não pega também no mangá. E também os colaboradores dos irmãos, todos que ajudaram de alguma forma, mesmo que pouca. E outro plano que a gente também não via muito e talvez não prestava atenção é o plano do pai. Como ele desencadeou, como funcionou, também bem interessante. E nos seus últimos capítulos, aí a gente tem uma entrevista exclusiva da autora. Também não sei muito o que falar sobre ela, porque, assim, ela é muito 880. E esse volume também tá cheio de tirinhas extras e um capítulo extra muito fofo, muito fofo do Alphonse. Quem não viu, é muito fofo. Não tem como não ter visto esse capítulo. Eu tô apanhando ali pra abrir. Essa é toda a cronologia. Muito legal. Assim, só que fica extremamente pequeno, né? Como eu falei, você precisa de uma lupinha. Então, assim, eu vou fazer uma lupinha. Então, assim, eu vou fazer uma lupinha. As considerações finais, então, como eu falei, tem muita coisa divertida, tem exercícios, tem muita coisa engraçada, tem bate-papo entre os personagens. E, entre as duas versões, qual eu compraria atualmente? Com certeza, essa aqui. Porque, entre pagar R$16,90 e pagar R$19,90, a única coisa que essa aqui tem melhor que essa, são as páginas coloridas que são em colchê. Mas, de resto, aqui tá muito mais caprichado e vale mais a pena comprar essa versão mais nova. E acho que é isso mesmo. Porque, em conteúdo, elas são iguais. Não tem nada extra além do que a gente já tinha, né? Tem os capítulos extras iguais. E é isso. Então, a minha dica, se você for comprar, se tiver interesse em comprar, compre essa nova versão. É um pouquinho mais cara, mas vale mais a pena. E, provavelmente, é por isso que as pessoas mostram mais essa versão. Então, porque essa realmente, ela ficou meio... Ela só combina se você tiver a versão antiga do mangá, porque ela tem o mesmo tamanho. E, beleza. Mas, como pra mim não faz diferença, já que eu comprei as duas, né? Enfim, eu tenho a versão antiga também. Aliás, eu só tenho a versão antiga do mangá. Não completa, infelizmente. Mas, estamos aí na procura de alguns pouquíssimos volumes que faltam. Enfim, espero que tenham gostado. Se você tiver alguma dica, algum pedido pra mostrar de mangá, fique à vontade pra deixar nos comentários. E não se esquece de dar o like, se inscrever também, se você gostou do conteúdo. Enfim, até a próxima. Fui! 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 Fui!